Inscreva-se Canal Elite Car Top Esse é o novo Jack T6, o SUV da Jack Motos Novo Jack T6, vai conquistar você Esse é o novo Jack T6, o SUV da Jack Motos Uma novidade diferente em cada detalhe Airbag duplo, câmera de ré, freios ABS com EBD, ar-condicionado e muitas outras vantagens E como todo Jack, ele é completo e com 6 anos de garantia Agende um test drive em uma de nossas concessionárias E experimente a sensação de dirigir um Jack Motos Disponível nas cores Itens de série que só um Jack Motos tem Farol de neblina Console central Roda Zaro 17 Central multimídia Direção elétrica Volante revestido em couro E comando de som no volante Computador de bordo Design italiano E farol com regulagem elétrica O Jack T6 está a partir de 73.990 E você que curte os vídeos no canal Elite Car Top Desce o dedo nesse like mano É nóis Até logo Tchau Tchau Tchau